Foi lançado em São Paulo o Pacto contra a Fome, que reúne representantes da sociedade civil e do governo federal. O ministro Wellington Dias disse que trabalha em ações integradas e estruturantes, que vão desde o atendimento emergencial, com o pagamento do Bolsa Família, ao incentivo à agricultura familiar. Primeiro, nós temos que construir de volta um sistema de segurança alimentar e nutricional que foi completamente destruído. Vai ser lançado agora, daqui o Paulo Teixeira, o Fávoro, a Simone, o Plano Safra. Mas não pode, meu querido Abelio Diniz, ser só crédito para agricultores. É preciso planejar como vamos planejar o que o Brasil vai produzir para exportar, mas também o que o Brasil vai produzir para a mesa de quem vive no Brasil. No mesmo evento, a ministra Simone Tebet destacou a importância do planejamento no combate à fome e citou o Plano Plurianual, que define as ações prioritárias para o período de 2024 a 2027. Este é o ano do PPA, do Plano Plurianual, que vai dizer quais são os programas, ações, políticas públicas, metas e indicadores para o governo federal do ano de 2024 até 2027. Esta é a grande missão do Ministério do Planejamento. Nós colocamos no Ministério de Desenvolvimento Social 170 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. É necessário porque a fome tem pressa. Mas não é possível que ainda assim tenhamos gente na filha do cadastro, porque lá atrás não fizeram o dever de casa.